Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 31, amanhã já é ano novo, estamos aqui nos preparativos da ceia. Minha mãe já tá arrasando aqui no feijão tropeiro, já fez bailão de dois. E a gente resolveu fazer uma rabanada fixe. Foi difícil convencer a minha mãe, mas ela se orientou com muito custo. Deu o que ficou gostoso, gente. Ficou gostoso demais. Gostei, esse tal de leite moça fake aqui maravilhoso, vou fazer em casa. Tem receita aqui no canal, é só você colocar na busca aqui do canal. Leite condensado fit ou fake, eu não lembro mais como que eu escrevi. Mas bota leite condensado que já sai. Eu vou fazer essa receita da rabanada aqui, mas eu vou fazer por alto se você quiser testar na sua casa. Às vezes eu faço no café da manhã e fica uma delícia. Eu uso qualquer pão, pão integral. Aqui a gente tá usando pão normal, tá? De rabanada, quer dizer, o pão aqui dos Estados Unidos não é muito bem de rabanada. Só se a gente tivesse comprado no brasileiro, mas foi uma broazinha, bisnaga, né, normal. O que a gente usou pra fazer molhar o pão, né? Cortou em dois dedinhos de grossura. Usou ovos, três ovos, quanto de leite? Meio litro de leite. Meio litro de leite e o leite condensado fake. Tem receita aqui no canal. Que é uma caneca e meia de leite em pó, meia xícara de adoçante e meia xícara de água. Bate tudo e vai dar o seu leite condensado fake. Se você quiser cremoso, deixa na geladeira. Bate na mão mesmo? Bate na mão mesmo? Bate no liquidificador. Depois bate tudo, todos esses ingredientes que eu te falei. Bate tudo, o ovos, o leite e o leite condensado fake. E molha o pão lá. Depois frita. A gente não fritou no óleo normal. A gente pegou esses sprays aqui, ó. Que são zero calorias. Você não precisa adicionar. Cada colher de óleo, gente, tem 120 calorias. Você não precisa adicionar essas calorias na sua dieta. Depois de frito, é só passar na canela com adoçante aqui, ó. Eu costumo usar monkey fruit. Mas acabou, aí tinha uma estévia aqui, ó. Um blend de estévia. Estévia foi o que a gente usou pra empanar depois. E tá aprovado. Provadíssimo. Já comi duas. Então tá aprovado. Faça aí. Esse ano eu vou emagrecer. Eu vou seguir as regras dela. Vamos fazer o seu plano. O que falta é só fazer o seu plano. Já fez a composição com o coral. Não, descapei. Mas tô bem. Tô sobrevivendo. Gente, se eu mudar os hábitos da minha mãe, eu mudo de qualquer pessoa. Eu já tô... Já tô... Feliz pro resto do ano. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. E você, Julie? Ei, Julie? Nossa, Julie, será que foi eu? E aí, Julie? Não, já tava. E aí, Julie? Lindeza. E já me arrumei. Descalço mesmo. Tá linda. Você também. Vestido da poderosa filha que me deu. E aí? Ah. Eu já tô no lugar mais importante da casa aqui. Fazendo os trabalhos. Mostra o look, Mimim. Tá linda, sapato novo. Opa, não. Dá o close. Close no Jordans ali, novo dela. Isso aqui... Sapato novo. Não é qualquer dia. Você tá lindo, hein, filho? Um gatão, hein? Muito lindo com essa blusa. Tá igual pro pai? Tá igual pro pai? Sim. Mas não é a calça. Tô com a blusa igual do pai. A blusa, né? A calça. Não é a calça. A calça é azul. Você quer uma calça branca também? É. Sim, mamãe, como? E a dona Júlia já tirou o laço. Ela que escolheu a roupa dela. Não quis o vestido que a mamãe comprou. Né? Cheia de personalidade essa menina. Cadê o laço, filha? Mostra a sua maquiagem que a mamãe fez. Vem cá. Mostra a maquiagem. Fecha o olho. Olha, tá de sombra brilhosa. A blusa. A mamãe também, ó. E você tá de batom, né? Sim. Tá muito linda. A mamãe. A mamãe também tá linda? A mamãe tá linda? Ai, que linda. E aí, tudo preparado? Vamos lá. Tô esperando aí pra gente abrir aqui o champanhe. Pode abrir. Pode? Vamos lá. Abriu o nosso pra seco da noite. O primeiro da noite. Vamos lá, hein. Atenção. Pode? Pode. Com show ou sem show? Que show? Espirrando em todo mundo? Ah, não, não. Precisa não. Depois, só se você quiser limpar depois. Tá bom. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. No close, no close, no close. No close, no close, no close. E aí, ó. 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 Olha lá, ó. Pra hora do ano novo. Começou os shows, ó. Lá no Rio? Começou o show da virada, hein? Aí, eu tô aqui, ó. Esperando. Vamos lá, que eu vou servir, né? Muito obrigada. Feliz ano novo pra todos vocês. Que seja um ano maravilhoso. Cheio de conquistas, vitórias, saúde e sucesso pra todos nós. E aí, ó, o brinde aqui, vovó. Aqui, a vida fit. Uh, vida fit. MWM. MWM. Arrasa, onda. História da vovó Sol. História da vovó Sol, vida de mulher. Vida de mulher. Eu quero mudar de nome. Eu quero que vocês me ajudem. Aos netos. Eu quero não mudar de nome. Vida de mulher. 2023, muito abençoado aí pra todo mundo. Renovação pra todos. Todos. Saúde e paz. Amor e sucesso. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tem uns queijinhos aqui mortos e vivos que eu esqueci de filmar, guacamole, torradinha, queijinho. Mas os pratos principais estão aqui, preparados pela mamãe sol. Ó, bacalhau. Isso aqui é um baião de dois que ela fez no almoço maravilhoso. Empadão de camarão. Não, esse é o bacalhau. Então esse daqui é o feijão tropeiro. E os doces, gente. A banana eu já mostrei. Chocotano eu já mostrei. Isso aqui é um pavê, que eu não sei o que que tem. Isso aqui é um negócio com banana, doce de leite, muito de coisa. O que é aquilo ali, mãe? Banoffee. O que é banoffee? Eu não sei o que é banoffee. Banoffee é uma torta feita de banana, com doce de leite, chantilly e uma camadinha daquele biscoitinho que faz a camadinha crocante embaixo. E o outro pavê é o quê? É um pavê de natas portuguesas. Ai, é só vôrro da comida. E aí, o que vocês estão esperando? Tudo é pra comer? Esperando você terminar aí pra gente comer. Ah, então vambora. Vambora comer porque eu não tô aguentando mais já. Não aguento esperar meia-noite não, gente. Bora comer, gente. Eu vou tomar um whey. Não vai comer, não? De novo. Pera aí. Vai comer agora, boneca! Então tá bom. Eu já tô comendo. Ah, viu? Agora é Michael. Nossa. Que que foi? Que que foi, Michael? Que que foi? Come, come, come. What's the problem? Come, come, come. Isso, que delícia! Muito bom! Muito bom, hein? Muito bom! Uau! Quer o suco? Estávamos aqui vendo as cores do ano novo. Eu vim de verde porque eu não queria... Ano passado eu tava de amarelo, uma blusa amarela. Eu tava de um vestido amarelo. Esse foi o meu melhor ano. Verde é... E eu queria replicar. Eu tava achando que era verde a minha blusa, não era amarelo. Verde é esperança e saúde. Vermelho é paixão. Amarelo é riqueza. Riqueza, de calcinha amarela, um brinco amarelo. Mas eu tô com todas as cores no meu brinco, entendeu? Rosa é... Tem rosa, vai. Amor. Amor. Azul é tranquilidade. Tem o azul, precisa. Preto é... Ai, amor, eu vou acedir comigo. Ai, amor, eu vou acedir comigo. Pra alivar das negatividades. E morte. Laranja é... Autoestima. Autoestima. É isso. Roxo é... Espirulatividade. O quê? Espirulatividade. Não, tá errado. Espiritualidade. 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 Que deu? É isso. Qual a cor que você passou esse ano? Escreve aqui. Deus e sim, o que você aqui é esse ano? Eu quero muita... Eu quero que vida fit. Vida fit prospere. Então, foca a vida fit esse ano. Escreve aqui pra mim. Que foi que você passou esse ano? Levanta aí, então. A gente dá um... Pra ir no novo. Bora, energia. Porra, tá difícil aqui. A gente dá um... Pra ir no novo. Bora, energia. Porra, tá difícil aqui. Eu não sei lá. E eu tô tentando comer meu chocotone. Meu momento chegou a hora do novo. É difícil eu comer isso. E eu tô tentando comer meu chocotone. E eu tô tentando comer meu chocotone. 3, 2, 1, 1... A gente tem que comer meu chocotone. E aí, que eu tô tentando comer meu chocotone. E aí, que eu tô tentando comer meu chocotone. E aí, que eu tô tentando comer meu chocotone. E aí, que eu tô tentando comer meu chocotone. Beleza me amarrare. Ai, que eu tô tentando comer meu chocotone. É fácil eu comer meu chocotone. I'm apolog jam. Transcrição e Legendas Pedro Negri